Em homenagem ao Dia da Advocacia, comemorado em 11 de agosto, a OAB Subsessão Paracatu promoveu pela 15ª vez o Baile dos Advogados para celebrar o trabalho daqueles e daquelas que exercem com dedicação e ética esta profissão tão presente no cotidiano de pessoas, empresas e órgãos públicos. A OAB Subsessão de Paracatu está em mais uma edição de seu maior evento Baile dos Advogados e aqui nós vamos presenciar para você que está aí do outro lado da telinha. É uma ocasião em que os profissionais do direito promovem uma interação e aproveitam para descontrair e celebrar suas conquistas e contribuições para a justiça e a sociedade. Muito trabalho, mas sabe aquele trabalho alegre para a gente ver a 15ª edição do Baile dos Advogados. Então assim, é muito gratificante, é um prazer imenso receber toda a população de Paracatu porque o que a gente faz, o que a gente trabalha realmente é para isso, é para trazer alegria para toda a população paracatuense. E mais uma vez, a OAB sempre inovando, incluindo e avançando. O tradicional evento contou com diversas parcerias, com tema de suas próprias tradições e características específicas, seguindo um código de investimento formal e atraiu pessoas de diversas cidades. E nosso lema é incluir, inovar e avançar. Com isso, só mostramos o prestígio que a OAB de Paracatu tem na presidência do Dr. Bruno, que faz um trabalho maravilhoso valorizando não só a advocacia de Paracatu, mas toda a advocacia de Minas Gerais. Nesse momento aqui, no espaço que a OAB está proporcionando para essa festa, estou aqui agora com a Dra. Isadora Priscila, que vai nos contar um pouco dessa experiência. Para você, como é o momento desse? Ah, é um orgulho ter um baile desse na nossa cidade. É uma festa incrível e nos proporciona um momento de descanso. A advocacia é bem agitada e também são muitas responsabilidades. E esse momento é um momento de descontração. O evento está sendo ótimo, o evento está lindo, está maravilhoso. O evento está sensacional, está muito bom mesmo. Com certeza valendo muito a pena, é uma festa que une a advocacia, não só a advocacia, mas também o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, enfim. É uma festa com muita diversão, com muita alegria e um momento de descontração infa para todos nós que somos profissionais da área do direito. Olha, isso é excepcional, né? A gente tem que aqui começar agradecendo ao Dr. Bruno Franco, que é o nosso presidente da subseção, que tanto se empenhou, juntamente com os demais funcionários da OAB, que tentam proporcionar para a gente o que é de melhor. Tchau, tchau.